Música O preço dos remédios está sofrendo uma alta inesperada neste fim de ano que pode pesar até 20% a mais no bolso do consumidor Esses produtos tem o valor controlado pelo governo federal que autorizou um reajuste médio de 5,68% em abril Segundo os fabricantes, a alta do dólar pressiona os custos de produção E os descontos têm de ser cortados para manter a margem de lucro Já as redes de farmácias acabam dando um desconto menor aos clientes Atualmente, a faixa média de descontos para medicamentos de marca se deslocou para patamares mais baixos, chegando a até 40% Nos genéricos, um desconto de 50% já é considerado muito bom negócio Outra consequência da alta do dólar este ano foi a queda do Brasil no ranking do mercado farmacêutico global Música Música